Eu achei, eu tô indo lá levar Tô com a caixa É, eu tô com a caixa, tô no teatro, tô no teatro, vou passar, hein Posso passar? Não, trolei Mas eu tô com a caixa na mão aqui, ó Eu quero ver o Blue vir me pegar Ai, o Blue! Passa, passei Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola Gamers Vocês estão no canal do Cebola Gamers Fala oi, Daniel E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Daniel, vocês estão bem-vindo para mais o canal do Cebola Gamers Bora lá pra mais uma partida aqui de Rainbow Friends Bora lá, Daniel, vem comigo Tamo junto nessa aí, bora que bora Vamos sobreviver Vamos sobreviver até o final Daniel, acorda, Daniel Acorda, Daniel Bora lá, vamos lá Vamos, vamos, um, dois, três e vai Bora Indo pra uma viagem Mano, a gente não sabe subir em ônibus Não sabe, não sabe A gente é noob Eu não sei pular, eu sou noob A gente é noob, a gente não sabe pular Um gato, um gato Ah, esconde, o gato, esconde Esconde, esconde, esconde Aê Indo em uma viagem Bora lá, cadê eu, cadê eu Ah, tamo do lado Aê, tamo do ladinho Uhul É nóis, Daniel, é nóis Ih, meu Deus do céu O que aconteceu, será, hein? Um bicho, um bicho preto Um bicho, um bicho escuro É um branco escuro Vídeo no meu carro Pessoal, eu também gravou um vídeo de o ReboFriends Eu tenho um bom vídeo Sei Ah lá É um menininho Ih, agora, hein? Será que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer Eu nunca jogo o ReboFriends, né? Uhul Também não Bora, Daniel Daniel O que tá nos planos que são? Oi É, isso aí Segue a gente aí, galerinha Eu e Daniel Vamos tentar sobreviver A primeira noite Do ReboFriends aí, hein? Quem será o primeiro A morrer, hein? Vamos lá Vamos ver como é que tá Isso ReboFriends Se foi atualizado Alguma coisa ou não, hein, Daniel? Bora lá, Daniel Bora lá, bora lá Bora pegar as caixinhas, Daniel Ah, o negócio é assim Eu vou jogar sem usar caixa, bicho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, cadê o Blue? Tá tudo certo aí, Daniel Cadê você, Daniel? É, eu tô vendo Eu tô aqui embaixo também Eu já tô com nove caixas Vou levar lá, hein É, blocos Caixa de blocos É, isso Ah, eu não tenho medo, chefe Cara, ele tirou assim a caixa Ele ia pegar, velho Ia te pegar? Ih, mano Mano, ele tá do meu ladinho, velho Ó, eu tô aqui, eu tô do lado do negócio Que eu não vou colocar a caixa lá Beleza Eu vou pegar dez caixas Não, vou levar lá Antes que eu perca essas caixas aqui Não vou levar lá Não, não vou fazer isso, não Pronto, coloquei lá Se o Blue te ver E você colocar a caixa na frente dele E ele te ver uma seta vermelha É porque ele te viu Sim Tem que tomar cuidado, é Tem que correr Porque se você se esconder Ele te pega É Bora lá, galerinha Achou Se inscreve no canal E deixa seu like Vou deixar o link do canal do Daniel Aqui na descrição, hein, galerinha Segue ele lá, hein Aqui em cima não tem nada Vamos ver lá Se você vai conseguir Vou conseguir Vamos lá Dezoito Faltam quatro, hein Aqui, já pegaram Vou levar lá Vamos lá, vamos lá Faltam um, falta um Falta um só Vamos, galera Já peguei Aí eu já peguei Aí eu já peguei Já peguei Já peguei ali Vou lá embaixo Esse tá lá embaixo Vamos, sai da caixa, pessoal Sai da caixa Deve ser lá no começo Ai, o Blue O Blue Corre, corre Meu Deus Eu dei de cara com ele Corre Ih, pegou alguém Nossa Senhora Mano Mano Eu dei de cara Com ele Mano Eu só fui correndo Dei de cara Com ele Quase, quase Ó, você tá aqui em cima Já, né Vou lá onde fica o laranja Pra ver se tá lá Tá aqui embaixo É, o laranja O laranja não passa não Porque a caixa não tá lá Então, é Falta uma caixa só, hein Aqui, peguei Peguei Eu achei Eu tô indo lá levar Ah, não Tô com a caixa É, eu tô com a caixa Tô no teatro Tô no teatro Vou passar, hein Posso passar? Não Trolei Mas eu tô com a caixa na mão aqui, ó Eu quero ver o Blue vir me pegar Ai, o Blue Ah, ah, ah Passa Passei Mano, do céu Você me pegou Mano, se você visse Eu dei um olé nele E coloquei a caixa lá Ó o Green, ó o Green Caraca, bicho Esse é top, hein Aí, ó O Green, o Green é foda E o bicho é cego, hein É, é cego Vamos lá Segunda noite, hein, Daniel Fique vivo, hein 3 Nossa Ah, eu adoro jogar Ski, cara Tem um canal aí que eu joguei sem lanterna Eu joguei sem caixa Eu joguei sem esconder, mano Falar pra você é difícil Galerinha, aproveitando Se inscreve no canal Deixa seu like Olha lá Segunda noite Tem um modo de Ajeitar a visão sem lanterna Ah Configuração Sei Via Sei Entendi Ah lá, vamos lá Segunda noite, hein Fique vivo, hein, cara Quero você vivo até o final, hein Então vamos Vamos pegar a comidinha É, vamos pegar a comidinha Vem, vem, vem Se quiser vir junto, vem Se quiser vai sozinho Você que sabe Vamos lá Ih, o Blue tá perto Meu Deus, que isso Nossa Quase pegou Pegou Mentira Ah, Daniel Já era Mano Eu bati na parede, velho Ah, o Green aqui O Green aqui Galerinha O Daniel morreu Galerinha Daniel, fica Fica expectando aí Isso, fica expectando aí Gente O Daniel morreu A gente vai ter que chorar No buraco dele, galera Daniel, nós vamos chorar No seu buraco Pode deixar Ah, lá é ele Ah, lá é ele Ah, lá é ele Ah, o Green Ah, o Belezinha O que você tá fazendo aí, cara Sai fora daí Eu quero passar aí, meu amigo Vai Vaza Vaza daí, cara Vai, sai daí Sai daí Green Sai daí, Green Obrigado Tô lá embaixo Tô lá embaixo Meu Deus do céu Ele é gentil Ele deu licença Deu licença Com esses braços dele Horrível aí Ih, pegaram mais alguém Vamos lá Vamos lá Se inscreve no canal Deixa o seu like, galerinha Vem fazer parte da família O Daniel, que é da família Nos deixou há pouco tempo É, eu vi que deu um barulho aí, cara Eu vi que você assustou Não tem nada Ele veio por aqui Ó, o Blue ali Ó, o Blue ali Ó, Blue Vem aqui, filho Blue Ó, o verde ali também Os dois ali Falta só mais um Ó, o Green tá ali, ó Green, deixa eu passar aí, meu filho Vou dar a volta Vou dar a volta Vou lá embaixo Vou lá embaixo É, eu vi, cara Sacanagem, hein Aí, passamos Bora lá pra terceira parte Bora lá Terceira noite Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem tá vivo só Ih, eu e mais três Tamo vivo, hein Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like Vem jogar com a gente Daniel, vou aproveitar Daniel, vou aproveitar e deixar mudo aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Terceira noite Terceira noite Quem será que vai aparecer agora, hein A gente tá aqui no Rainbow Friends O nosso amigo Daniel Infelizmente já nos deixou E a gente tá aqui no Brasil E a gente vai pra próxima noite E a gente vai pra próxima noite Vamos lá Pegar agora os fusível, hein Tentar sobreviver aqui, hein Galera No Rainbow Friends Capítulo 1 Jogando com o nosso amigo Daniel Mas ele nos deixou Ó o Green ali O Green ali Cadê o Blue? Toma cuidado com o roxinho, hein Cadê você, Green? Olha ele ali de novo Vamos lá levar isso aqui Pra gente não poder perder, hein Cadê o Blue, será, hein Vamos botar ali Olha lá O monstro branco tá ali Ainda não foi revivido Tem mais dois aqui atrás, ó Será que tem algum aqui embaixo? Vamos levar lá Tem mais dois aqui Vamos lá, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal, hein Ó o Blue ali Mais um aqui, ó Sai fora, Blue Vou lá pra cima agora, galera Falta quatro O outro não tá aqui O outro não tá aqui Ih, o laranja tá vindo Vou usar a caixa Tem que usar a caixa, galera Porque senão o laranja ele vê A gente pega Laranja é complicado Vamos lá Vamos lá Por enquanto Vou mandando pra lá Ele vai passar aqui ainda Ele não passou, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal O nosso amigo Daniel Que tava jogando com a gente Felizmente não deixou Acho que o Green pegou ele, hein Galera Cadê você, meu amigo Ele ali, ó Ó Ó o laranja ali, ó Meu Deus Bora, 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 bora Falta mais três Ih, mas alguém foi encontrado Falta mais dois Vamos pra cá Falta mais um Vamos colocar lá O verde tá ali Falta um só, galera Falta um Quem aí tá com o último fusível? Por favor, coloca pra gente aqui, gente Ó, o Green tá lá O Green não O Blue O Blue ali Olha lá em cima Tá faltando um, galerinha Se inscreve no canal E deixa seu like Vem fazer parte da família E deixa o seu Cebolike Tá pra cá Aqui, ó Peguei o último, galera Tô com ele Daniel Em memória a você, Daniel Vamos lá Vamos lá Sobreviver esse monstro branco aqui Uhul Passamos Daniel Pra você Que nos deixou Vamos lá Pra última E última etapa aí Vai tentar sobreviver O monstro branco Mas não vai dar certo, galerinha Daniel Pena Um amém pra você, Daniel Que você morreu Bora lá Daniel Tentar vencer essa pra você Ih, quem tá vivo agora? Quantas pessoas estão vivas? Eu e mais dois Eu e mais dois, galerinha Bora lá Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like Vamos fazer uma homenagem pro Daniel Vencer esse Rainbow Friends aqui E não vamos nos deixar na mão Ih, beleza? Fica até o final Que vai ter surpresa nesse jogo, hein? E quem aí não assistiu No final desse game Vai ter dois jogos aqui Que vocês nunca viram na vida Bora lá Se inscrever no canal E deixa seu like Vamos lá Será que é a última noite mesmo? Ou não? A gente agora tem que sobreviver Ao purple também, né? O roxo, né? Será? Tem que pegar a lanterna E procurar as pilhas agora Não sei como Que vai funcionar uma pilha E um galpão Cheio de coisa, galera Aqui diz pra gente pegar a lanterna, né? Então vamos lá, então, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal E vem jogar com a gente Vou pegar minha lanterna Vou pegar logo essas três aqui Tomar cuidado Tem pilha ali Mas não dá pra pegar aquelas pilhas ali Vocês viram? O roxo tá andando aí Ó o blue, o blue, o blue Corre pra cima O verde também Não, não, não Passei pra do sovaco Ai, quase que ele me pegou O blue O blue tá ali Ele passou direto Quase que ele me viu, galera Ele entrou Mas não me viu Eu tava no canto Que sorte, hein? Vamos lá Tô com cinco já Galerinha Tem que levar essa pilha lá pro teatro Será que aqui em cima Tem mais alguma coisa? Aqui não tem mais uma Vamos lá, gente Pegar a pilha, gente Deixa só eu pegar não Que tá ficando perigoso Ó o green ali Vou entrar aqui Pra ver se tem uma aqui Cadê essas pilhas? Mais uma aqui Ai, o laranja Falta três, galerinha Vou mandar assim devagar Porque o laranja tá vindo aí A gente não foi lá embaixo, né? Deve tá lá embaixo as três pilhas Vamos lá Zerar o Rainbow Friends aí, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Vai lá Coloca a pilha lá pra gente Enzo Eu acho que tá com o Enzo, galera Ele veio aqui de baixo Passa logo Passa logo, Cebola Ando pro roxo e pegue Meu Deus Meu Deus O Blue passou em cima de mim Meu Deus do céu Vamos ver se tem lá embaixo Tem Enzo, pegou alguma Enzo Pelo menos Faltam três pilhas Faltam três pilhas, Enzo Galerinha, deixa seu like Em homenagem Ao nosso amigo Daniel Que nos deixou Logo no começo do game Vem, meu amigo Sai daí Deve tá lá pra cima Não acredito Aí eu já peguei Gente, cadê a lâmpada Gente, não, não A pilha Vou aqui onde o roxo fica Deve ter alguém aqui Uma aqui Falta duas Aqui nunca tem nada Nesse canto, né, gente Já sei onde tá Deve tá lá onde fica o laranja Ai, meu Deus Ele pulou por cima de mim Passou um vulto, galera Ele pulou por cima de mim Orange, cadê você, Orange? Então, eu tô Falta uma que tá comigo Vamos lá, vamos lá É só o que tá comigo que falta Os outros já pegaram Eu preciso que você Venha pra você Esconder ele, Orange Vai traçar atrás da porta Quer ver? Aí eu vou passar Ele vai passar junto Falei Teatro Vamos lá Falta só que tá comigo, galerinha Ai, o Paulo foi encontrado Não deu tempo, Paulo Desculpa, Paulo Vamos lá Em homenagem ao Daniel Yes, Daniel Daniel, estamos aqui pra você Agora vamos passar essa fase aqui Daniel, você nos deixou Que pena Você não ter chegado com a gente No Rainbow Friends Até o final Mas valeu a pena jogar com você Que você é um ótimo parceiro, hein Vamos lá, galerinha Daniel aí faz parte da nossa equipe Aí do Cebola Games Se você quer fazer parte Se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários Que você quer jogar com a gente Você pode jogar com a gente Num jogo particular, hein Jogar em lives E um jogo particular Galerinha, deixa seu like E vem fazer parte da família, hein E o jogo continua por aqui Vamos fazer uma homenagem Ao Daniel Vencendo esse Rainbow Friends Aqui, hein Vamos lá Tem que pegar o bilhete agora, né Galerinha, deixa seu like Se inscreve no canal Vamos lá pegar o bilhete E pegar o chapéuzinho Só tô eu e mais um Mas antes disso, né Eu deixo vocês irem depois Que você completar essa missão pra gente É o que o Red fala O Paulo já era Só ficou o Enzo Enzo I9 E o Cebolinha Games Vamos pegar um bilhete Vamos pegar um chapéu E pegamos o passe Galerinha, se inscreve no canal E deixa seu like Ih Só tô eu, então Será que o Enzo saiu? Só tô eu, galerinha Fazer uma homenagem Para o Daniel Gamer Que o link dele Vai tá aqui na descrição Beleza? É, você tá tão feliz, né E manter a gente preso Você tá tão feliz Bora lá, galerinha Antes disso E o bolo Só tem bolo de chocolate, né Não tem outro sabor De bolo aqui, não? Ele pensa que a gente só gosta De bolo de chocolate É, gente Vamos lá Vamos fazer aquele truque aqui Que eu quero estourar Todos os balões do Blue Aqui Vocês fazem assim, ó Fecha aqui, certo? Ó Aqui Pega esse vermelho aqui Vem pra cá No cantinho Aqui Vamos lá Acordar o Blue É, só tô eu mesmo O rapazinho já era Gente, abaixa a porta Pra mim, por favor Estourou O Blue ali, ó O Blue acordou Ele tem que vir Correr atrás da gente, tá? Vamos fazer um desafio Com ele Estourar todos os balões Quem aí Acha um desafio legal? Galerinha Você que tá assistindo De qual lugar que você é Deixa aqui Aquele like Vamos lá Vamos lá Em homenagem ao Daniel Vamos chegar lá Vamos comer aquele bolo Blue, fica aí Blue Blue tá vindo, galera Ai Quase que pegou, gente Vamos lá cantar Parabéns, então Já estouramos todos os balões Que a gente tinha falado, né Estouramos Para o Daniel Gamer E vamos esperar Que agora Aqui Vim Blue Vem correr atrás de mim Que eu quero ver Se você consegue me pegar Beleza Seu Barba Babazul Abriu a porta A gente tem que derrubar Isso aqui Viu, galerinha Derrubar aqui Derrubou Vem, Blue Vamos lá Em homenagem ao Daniel Games E a gente fazer uma homenagem Para ele Que ele morreu Aqui no jogo E ele não viveu Até agora, galerinha Deixa aquele like Se inscreve no canal, galera Sai daqui É Blue Eu tô aqui, tá Vou fazer homenagem Para o meu amigo, tá Vou esconder do dedo Pegou ele, babacão Tchau, tchau Deixa seu like Se inscreve no canal A ele ali preso Tchau, Blue Você se ferrou Sobrevivemos, galerinha Esse jogo Foi uma homenagem Para o Daniel Games Que acabou nos deixando Aí na partida Do Rainbow Friends Tá, Daniel Essa ganhada E a gente ganhou Para você aqui Porque eu fui o único Sobrevivente Obrigado por ter ajudado Eu Até chegar na segunda fase E tchau, tchau Deixa seu like Fica aí com o Red Dando uma mensagem Para vocês Feliz Tchau 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 Obrigado.